Olá pessoal, boa tarde, sou eu, Caio, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje, eu sempre falo isso, é uma série, não, na verdade é um ficção em debate, é sobre a série Suites, né, eu falei o que eu ia fazer. E o que eu vou fazer, né, a série é muito longa, não dá pra fazer um resumo, ou debater temas centrais, cada temporada tem um vilão, né. Então vamos falar sobre a série, vamos falar um pouco sobre a série por um tempo aqui e ver o que acontece. Então, né, Suites tem 10 temporadas, ela é dividida meio que episodicamente, né, cada episódio, ou cada conjunto de episódios tem um plot mais fechado, né, com um oponente, ou um vilão, ou algo a superar, né, e os seus protagonistas ali fazendo os meandros, né, para superar os desafios, o oponente, e conseguir se dar bem e vencer, né. É uma série que, no sucesso de ocorrer de 9 temporadas, tem altos e baixos, ela começa bem, né, ela dá uma anestesiada, dá uma decaída, depois volta, depois decai, vai decaindo, e fica no meio termo, não chega a subir novamente, grandiosamente. É uma série mediana, ela não consegue ser uma série, tipo, estável, né, que mantém um nível de qualidade. E o porquê que ela não mantém um nível de qualidade? Porque Suites, ela tem uma pegada boa, mas é uma pegada que se torna viciada, que é o seguinte, além de ser episódica, ela é uma série teatral, uma série cortada em direção, assim, tipo, em momentos, né, o personagem está interagindo com o outro, aí corta para o outro, aí corta para o outro, aí corta para o outro. Então ela é rápida, ela flui muito, uma dinâmica muito rápida. É uma série de palavras-chave, né, de... de tanto de metáforas, mas de frases feitas, né, frases de efeito, onde o personagem chega lá e mata com uma frase de efeito, com uma frase moral de efeito, com uma frase inteligente, sacadas, né, rápidas, e... um dos problemas disso é que todos os personagens são iguais nesse sentido, é como se fosse um único personagem com múltiplas personalidades em Suites. Tem um protagonismo aqui, o Ali, o Harvey é um pouco, o Mike é um pouco, tem alguns que são mais individualistas mesmo, tem uma personalidade mais sólida, tipo a Jessica, talvez até a moça lá que causou com o Harvey, a secretária, a chefe, a dona, né, enfim, esses têm umas personalidades mais fechadas, mas mesmo assim todo mundo consegue fazer as mesmas coisas, é como se todo mundo fosse muito inteligente e muito genial. Então as sacadas deles, de diálogos, assim, de sacar ideias, de interpretar a moral, de jogar as coisas para frente, é praticamente se fossem os personagens, isso é um defeito, porque perdem a individualidade dos personagens, e o roteiro, ele é como se fosse escrito o script, né, para todos os personagens interpretar de modo parecido e igual, né, então é sempre as mesmas teatralidades, jogadas de forção de barra, com as palavras-chave, com as palavras de efeito, né, porque Suites é uma série com frase de efeito, onde você sempre está num clima tenso, esse clima tenso, ele te afoga, né, ele te sufoca, você não consegue ter tempo a pensar sobre a série, né, ela é uma série muito rápida, então você não consegue entender, você fica meio que numa bolha de confusão sempre, mas uma confusão que parece que está tudo dando certo, né, que está tudo correndo bem, e o carisma dos personagens, as jogadas, as frases de efeito e a dinâmica de interação deles vai levando você para frente, para frente, para frente, e é uma série que não dá para respirar muito, e pensa em Suites da seguinte maneira, pensa num tabuleiro, tabuleiro geral, pensa num tabuleiro que ele tenha certas regras, né, tipo, é um jogo, pensa num jogo, um tabuleiro e um jogo, aí ele tem as regras estabelecidas, Suites nada mais é do que, além de usar essas regras estabelecidas, uma das regras do jogo, é que as regras são mutáveis, elas podem mudar, ou seja, podem se transformar, podem ser postas novas regras no jogo, para, enfim, mudar o jogo, né, o jogo muda, as regras mudam, ou regras novas surgem, e novas peças podem ser colocadas no jogo também, então é um tabuleiro que tem uma espécie de zona branca, né, zona visível, e uma zona escura, que é uma zona cinzenta, é um tabuleiro e a zona cinzenta, e a zona cinzenta nada mais é do que a zona moral, onde todos os personagens praticamente têm que agir, eles agem na zona branca na hora de materializar as ações dele na realidade, né, de pôr elas como fatos, né, que movem as coisas, mas o background deles, das relações de moral ali, de debate epistêmico, de significado sobre as coisas, sempre na zona cinza, então a lei é aquilo que eles defendem, né, que são uma série de advogados, né, aí é o que eles defendem, que é a coisa que é proposta em prática, mas ela sempre tá nessa dinâmica de um jogo onde novas peças surgem, novos quadradinhos no tabuleiro surgem, alguns desaparecem, e uma zona cinza meio que empurra as regras do jogo, o tempo inteiro, e é blefe, é blefe em cima de blefe, é um jogo de pôquer com tabuleiro, é uma série assim, principalmente os personagens, todos os advogados jogam assim, é constante, é por isso também que eles têm personalidades praticamente iguais, ou pelo menos inteligência iguais, níveis equivalentes de sacadas, e de genialidades sobre o domínio do direito, então é por isso que eles parecem uma única pessoa, um único personagem, em vários momentos diferentes, e fazendo funcionar as coisas, né, fazendo ir pra frente. Isso é tão bom quanto ruim, como eu falei, isso vicia, a série fica cansativa, os cortes de direção ficam desgastados, né, a velocidade da série fica desgastada, e aquilo que é genial, e é tipo um tabuleiro montado, que tem um storyboard na série, cada episódio tem um storyboard, né, tipo as causas, os efeitos, as possibilidades de reação pra determinadas situações, e é sempre um contra-ataque em cima de um contra-ataque, uma contra-estratégia contra outra contra-estratégia, o tabuleiro vai mudando, vai mudando as regras, aí volta a zona cinza, a zona cinza cria novas regras, as novas regras são absorvidas, às vezes, pela zona branca, são visíveis, as regras visíveis, às vezes elas ficam só na zona cinza, e, ou seja, os suítes têm muita trapaça, têm muita chantagem, têm muita pressão emocional, os personagens têm N emoções, ganância, fragilidades N, situações familiares, amigos, passado negro, então tem sempre uma forçação de barra, um deus ex-máquina, às vezes, com grande frequência, às vezes, onde você pega uma background do personagem, e pega lá que ele fez tal coisa em tal década, e tá queimado por causa disso, você vai rastrear com quem ele fez, aí pega esse cara, e rastreia esse cara, pega o depoimento desse cara, e joga na cara do outro, pra fazer pressão, é sempre essa dinâmica de... de ataque constante, de jogo de blefes, então é um tabuleiro de poker, é um tabuleiro que também tem ali, tem as peças, tem as possibilidades de movimento das peças, cada personagem tem as suas possibilidades de movimento, tem as regras que se mudam, e modificam a possibilidade de movimento das peças, e possibilidade de vitória ou derrota do tabuleiro, ou seja, as regras também são mutáveis, tanto as que existem, quanto as novas que são criadas, como ex-máquina ou não, pra fazer fluir o cenário, e tudo isso, pautado nesse grande jogo de blefes, nesse jogo de apostas e charadas, e o roteiro é, se você for levar de maneira mais... só essa parte do roteiro, essa parte sólida de estratégias, é muito interessante o Switch nessa parte, porque, nossa, como que vocês conseguem fazer essas dinâmicas, né? Eu gosto mais de Houser, porque Houser é um pouco mais personagem, personagem mesmo, o Switch perde essa linha, Houser também tem as mesmas sacadas que o Switch, nesse sentido de ficar meio porra louco as coisas, né? Mas, enfim, o Switch é isso, o Switch é sempre esses insights, essas coisas rápidas, né? E a gente não conhece a advocacia, então a gente fica meio que na nuvem ali, tem coisas que dá a perceber, né? As jogadas corporacionais, eles vão defender uma corporação, aí fazem um esqueminha ali pra, ah, sei lá, a corporação tem um código de regras de conduta, aí vai lá e analisa, aí vem o Mike, Deus Ex Machina, joga lá, eu li tal linha, tal linha, tal linha, a interpretação pra fazer isso pode ser distorcida de tal modo, então a gente consegue usar isso como ferramenta pra pressionar o oponente, ou vencer o jogo, ou ganhar vantagem, essas coisas, e é sempre assim, é numa, é numa cúmula de pequenas jogadas menores, que dão num plot maior, que é a vitória, que pode ser a vitória do episódio, ou a vitória do grupo de episódios, ou a vitória da temporada inteira, ou um personagem brigando com o outro, tanto em regra jurídica, quanto em regra moral, principalmente em regra de empatia, de condutas e emoções, enfim, Switch é isso, Switch é essa bagunça, Switch é bem confuso, se você for analisar assim, não, se você for analisar calmamente, você entende, mas se você deixar se absorver pela série, ela se torna, ela vai te empurrando, ela vai te empurrando e não tá nem aí, e isso é um problema às vezes, é cansativo, às vezes você abandona, você droga pra série e fala, pô, tá encheu no saco, porque a série faz isso o tempo inteiro, é do começo ao fim, ela é, embora no início fosse um pouco menos forçado, com o tempo eles vão tendo que criar novas estratégias mais originais, pra manter a dinâmica do cenário, né, da série, e fica meio forçado, porque, nossa, é o tempo inteiro isso de, usar as mesmas ferramentas de roteiro, pra, pra dar uns, uns trancos, né, e a série pra frente, e os personagens conseguirem resolver os conflitos, e resolver as charadas, e ganhar o caso do dia, ou o caso da temporada, né, e vencer os oponentes, mas é isso, Switch é isso, Switch é um tabuleiro de blefes, com zonas cinzentas e regras mutáveis, e regras que são estabelecidas, e peças que vêm pro tabuleiro, e peças que saem do tabuleiro, e, tem personagens, mais legais, assim, o Harvey é legal, a Jessica é legal, a Jessica sai depois, os que substituem, não são tão bons, então, tem toda uma transição de personagens, os vilões também, conforme a série vai passando, ficam mais chatos, perdem o peso, né, tem personagem que não teve como aproveitar, e é mal aproveitado ali também, tem personagem que perde meio que a função ali, também no meio da série, tipo a Katrina, que fica meio largada ali, e sendo uma bobinha o tempo inteiro, aí tem as mesmas sacadas, enfim, eles usam o mesmo modo operante pra todos os personagens, então, é isso que é problemático. A série é legal, vale a pena ver, principalmente por causa da zona cinza moral, que é o quanto você vê, o quanto você distorce a moral para um bem maior, Switch tem muito dessa, de você querer fazer o bem, mas para fazer o bem, você tem que fazer algo corrupto, fora das regras do jogo, burlar as regras, criar novas regras, porque as regras elas são injustas, e elas não dão conta da realidade, então Switch tem essa dinâmica de que, para a realidade ser justa, as regras elas tem que ser corrompidas, ultrapassadas, sobrepujadas, modificadas, e a gente tem que ser fora da lei, pelo menos não de acordo com o cenário de Switch, porque se fosse um cenário real, todos eles iam presos, aquela forma era desmontada, porque não dá, embora isso aconteça na realidade, não dá para dizer que não acontece, mas se você for levar as regras do jogo como absoluta, aquilo ali já desmontava na primeira temporada, porque já está tudo errado, mas como eles têm todo esse macete de correr por fora, de fazer toda a manipulação, para que fique no equilíbrio, bem na corda bamba, onde um pouquinho para cá você capota, um pouquinho para lá, e você consegue vencer, em Switch é sempre isso, em Switch é sempre nessa zona de tensão, e a série inteira, a série inteira, você está nessa tensão, eles quebrando regras, ou fazendo novas regras, para moldar a justiça do cenário, tem jogos de interesse, tem jogos de ética, de cada personagem, tem jogos de ego, jogos de emoção, jogos de interesses profissionais, interesses amorosos, interesses financeiros, N coisas, Switch tem tudo isso, é um prato cheio, e isso é a parte que brilha na série, por isso que você deve boi, vale a pena ser visto, mesmo se você não tem alguns problemas, como eu falei, toda essa dinâmica aqui vai se repetindo, mas é um prato cheio, para você sacar, o quanto a lei é frágil, o quanto é preciso, uma boa interpretação, um bom jogo, um bom manejo de corpo, para conseguir, que a lei, se fato efetive, mais efetive, no seu potencial máximo, e para ela ser efetiva, no potencial máximo, às vezes ela tem que ser modificada, ou corrompida, aí tem um ideal de bem maior, que tecnicamente, em Switch, eles alcançam, que é sempre a busca pelo certo, um certo, que dentro da série, faz sentido, não dá para saber fora dela, mas é isso, é uma pequena review, é só isso mesmo, acho que não precisa falar muito mais, vejam a série, dá para vocês dar uma olhada, no visual da série, passar umas fotos para vocês, passar as fotos no fim do vídeo, coisa que é bizarra, mas dá uma olhada, a série é um pouco litista, terninho e tal, sempre corporação, e sempre gente rica, fazendo coisas de gente rica, mas é isso que tem para hoje, na série a ideia é essa, mas é legal, tirando toda essa pompa, um pouco snob, é um pouco snob, tem dinheiro para lá e para cá, voando que nem em Arrodo, dá um pouco de raiva às vezes, defesa corporacional, é só empresário, e gente com poder, e briga de poder de alto escalão, mas é isso, obrigado por me ouvirem, até o próximo review, de uma próxima série, um anime, fazer de falha teu também, espero que vocês, sim, gostassem, tenham gostado disso, que vejam a série, se não viram ainda, se já viram, comentem o que vocês acharam dela, porque acabou, e nove anos vendo isso, nove temporadas, é um bom trajeto, as coisas que fazem parte da vida, influenciam na nossa cotidiana, a gente é constituído pelas coisas que a gente consome, mas obrigado aí pessoal, se não mais.